Depois de não ir para a reunião dos BRICS e vetar a entrada da Venezuela no bloco, Lula se vendeu de vez. Não vou polemizar com esse raciocínio, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque eu não acho que nada disso que está acontecendo é definitivo. Uma coisa que o pessoal tem que levar em consideração é o seguinte. É da natureza do nacionalismo, pela sua debilidade, porque o nacionalismo burguês dos países atrasados é débil. A classe operária é forte, o capital imperialista é forte e uma parte da própria burguesia dos países atrasados é ligada ao imperialismo. Então você imagina, um movimento nacional que não seja revolucionário da classe operária é fraco, pela própria natureza. Às vezes é mais forte, às vezes é mais fraco, mas em geral ele é fraco. E como um movimento fraco, ele tem a tendência a oscilar pela pressão dos diversos setores sociais. Se no Brasil nós tivéssemos aí uma grande mobilização operária, o governo teria que se deslocar à esquerda. Mas não tem isso. Então ele está indo para a direita. Mas não quer dizer que ele vai ficar lá. Eu acho que é importante aprender com a própria história do Brasil. Qual foi o movimento nacionalista brasileiro mais importante? O varguismo. O varguismo é assim. Antes de 1930, Getúlio Vargas foi ministro da economia do governo Washington Luiz. Foi um liberal econômico. Depois ele dirigiu a Revolução de 30, que foi uma revolução contra esse liberalismo econômico e contra a oligarquia cafeeira. Então, uma guinada de 180 graus. Está certo? Aí, em 1937, ele, que tinha ido para a esquerda com a Revolução de 30, foi para a extrema direita com o Estado Novo. Em 1945, ele dá outra guinada. Isso é só a terceira guinada. E ele tenta estabelecer aí um regime mais ou menos democrático sem abandonar o poder. É derrubado por um golpe do imperialismo. Em 1954, ele volta com o programa nacionalista mais radical. E é derrubado por um golpe de Estado. Então, veja só. Getúlio Vargas foi assim. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O tempo todo. O Lula é a mesma coisa. Se nós queremos ter uma posição correta, tem que levar isso em consideração. Levar em consideração não quer dizer que nós temos que aceitar o que o Lula está fazendo hoje. Muito pelo contrário. O que nós temos que fazer é combater as posições. Por exemplo, Venezuela, Nicarágua, a Palestina. Todas as posições internacionais deles são ruins. Esse negócio dos BRICS, tudo ruim. A política neoliberal do Haddad tem que ser combatida. Se houver privatização, tem que mobilizar as pessoas contra a privatização. Mesmo que seja o governo Lula. Mas nós temos que ter claro que isso é uma coisa que pode mudar. Não adianta chegar e falar que o Lula está acabado, está vendido para o imperialismo, porque não é tão simples assim.